Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, Soyokai. Esse aqui é um vídeo de debate complementar, ou seja, é uma aula. É a aula número 8. E vamos ver... Na última aula eu falei, acho que se eu não me engano, sobre... Puta, eu não me lembro. O que eu tinha falado? Acho que era a criação... Não, essa aula aqui é de criação de personagens. A aula passada eu vou ver aqui porque eu me esqueci. Puta, a memória é horrível. Nossa. Na aula anterior eu falei de... Diálogos. Ah, tá. Criação de diálogos. Então, mas essa aula aqui é uma aula de criação de personagem. Então, é uma aula que já está sendo feita, elaborada no decorrer das outras. Porque ela é uma aula disseminada nas outras atividades também. Por exemplo, quando eu pedi para criar um objeto, descrevo um objeto, é uma espécie de fragmento do que seria um personagem. Quando eu falei de um animal, para você fazer descrição sentimental, que características de um animal específico também é um fragmento do que significa criar um personagem. Quando eu falei para ter associação livre, ou lidar com sentimentos internos, ou mesmo com um mosaico onde você tem palavras específicas, também é um pouco de fragmento do que significa criar um personagem. No mosaico, no caso, você tem um personagem, você vai dar características para ele. Essas características vão guiar a sua narrativa. No caso de associação livre, você vai ter imaginação e fluição de acordo com o que você pensa que esse personagem fala, como ele se expressa, o que ele põe no mundo, o que ele é no mundo e como ele se constitui. Então, também se associa livremente a algumas características que acabam se materializando e moldando quando o personagem ganha mais ou menos os contornos que ele ganha. Eu sou muito de contos curtos, contos alegóricos, então os meus personagens acabam sendo muito pontuais e rasos. Não são personagens de romance ou personagens de livros grandes. Então, em poucas páginas, que seriam o quê? Meus contos têm no máximo quatro páginas, não passa muito disso. Tem um que tem bastante e os personagens são sólidos, que é um conto específico que eu fiz. Mas até o momento eu não trabalhei ainda com narrativas longas. Então, os meus personagens são alegóricos e os meus contos também são um tanto quanto alegóricos e pontuais. Mas eu tenho muita facilidade para criar personagens de uma página ou uma página e meia. Personagens que, aliás, é a ideia da atividade final, né? Eu já falo atividade final e eu continuo debatendo o que significa personagem. A atividade final é você pensar na sua maior qualidade e no seu maior defeito e criar um personagem que tenha essas duas coisas, a maior qualidade e o maior defeito que você vê em si mesmo. Ou seja, você pensa em si mesmo, reflete sobre o que você tem de melhor, a sua melhor qualidade, a sua coisa que você considera como melhor em algum sentido social, não sei, que você acha que se destaca ou que você tem orgulho. E isso é o maior defeito, que é aquilo que te prejudica, que é aquilo que as pessoas não gostam em você ou que você não gosta em você mesmo e que te faz mal na relação humana, na relação com as outras pessoas, na sociedade em geral. A atividade é essa. Você pensa na maior qualidade e no maior defeito seu, pessoal, e esboça isso em um personagem que não é você. Então você vai criar esse personagem. Como é que você vai criar esse personagem? Você vai descrever, vamos pensar, esse processo de ele descobrir, ele pensar em si mesmo e descobrir, contar para si mesmo nessa narrativa o seu maior defeito, a sua maior qualidade. Ou seja, ele vai ter uma narrativa em primeira pessoa, essa é uma narrativa em primeira pessoa, onde você vai ter uma interlocução interna, um pensamento, uma reflexão interna e expressar uma narrativa onde você não necessariamente tem que chegar e falar que nem uma bula de remédio. Ah, o meu maior defeito é esse, a minha maior qualidade é essa. Não, eu quero uma narrativa. Por exemplo, a ideia é você pegar você, por exemplo, dando um carro, dirigindo um carro ou como passageiro, falando de si mesmo, mas você não precisa falar da sua própria existência, ou seja, falar como, digamos, você tem 10, 15 anos ou 20 anos, você não precisa falar que é você. Você não é meu personagem, você cria um personagem que tem essas duas características que você acha que tem em você como autor. Ou seja, você pega alguma característica sua, analisa a sua característica humana como autor e põe isso no personagem. O personagem não é você. Então você não narra a sua vida, mas você pode pegar, por exemplo, uma motorista de ônibus, um passageiro no táxi, uma enfermeira, e essa enfermeira tem a mesma qualidade e o mesmo defeito que você. E você narra assim, em primeira pessoa, uma pessoa dizendo para si mesma, tipo, digamos que a pessoa está conversando com uma amiga em primeira pessoa também, né? Ela narra, ah, estava com a minha amiga Mônica, às três da tarde, em frente ao shopping. E eu me lembro muito bem do meu egoísmo, que é o meu pior defeito, quando ela pediu ajuda para mim interceder junto ao namorado dela. Mas eu, naquele momento, por interesses específicos e principalmente porque eu gostava do namorado dela, eu neguei. Então eu fui extremamente egoísta, como eu sempre fui com todas as minhas outras amigas. Isso é reincidente. Então uma narrativa aqui, verbal, de criação de um personagem em uma situação, explicando para si mesmo a sua ação, no sentido de ela ter um peso, nesse caso um peso do seu defeito, do seu defeito maior. Porém, ele também é uma personagem que tem uma grande qualidade. E, embora ela seja uma pessoa egoísta, ela é uma pessoa muito, digamos, correta com os seus sentimentos. A maior vantagem dela, a maior qualidade dela é ser muito sincera consigo mesmo, não com os outros, mas consigo mesmo. No dia seguinte, eu tomei a decisão, essa amiga da Mônica, que se chama Lúcia, eu, Lúcia, acordei e imediatamente, com aquela ideia na cabeça, tomei a decisão de me... Como é que é a palavra? De me declarar para o namorado de... qual o nome da outra? Mônica. Uma novela de Mônica. Ou seja, eu sou uma pessoa extremamente sincera, essa personagem é uma pessoa extremamente sincera para consigo mesma e resolve as suas próprias coisas, os seus próprios conflitos internos e é uma pessoa corajosa que bota o braço a torcer, ela se expõe e ela liga para esse moço aí que é namorado ou interesse afetivo da Mônica e explica para ele os sentimentos dela. Ou seja, a maior qualidade dela, aí você faz uma narrativa de que ela, sei lá, às oito da manhã acordou, ficou muito atordoada por uma noite mal dormida e foi tomar café, mas no fundo da sua cabeça estava pinicando a vontade de se declarar e de falar a verdade para esse rapaz, para resolver a situação e esclarecer os seus próprios sentimentos para com ele, para consigo mesma e para com a melhor amiga. Mesmo ela transformando em egoísta e não ajudando a amiga com esse homem que ela também tem interesse afetivo. Então, é uma tarefa um tanto quanto difícil, aparentemente é difícil, eu percebi agora que é bem difícil, mas esse é o exercício da semana. Se vocês não conseguirem fazer, tudo bem, faz o que conseguir. Não tem essa de melhor ou pior, faz o que der, né? Faz o que é possível, mas refata numa tarefa tão fácil assim. Mas, de um modo ou de outro, como que você cria personagens aí entrando no assunto de novo? Compreendendo pessoas, compreendendo a si mesmo e compreendendo, enfim, pensando sobre as coisas e pensando sobre o mundo. O personagem não é só pessoas, personagens são descrições humanizadas, ou seja, você humanizar o tempo é um personagem. Se você humanizar o cenário, dar um sentimento para ele, um hábito, um comportamento, uma sensitividade, ele se torna uma pessoa, mesmo sem ser humano. Então, você pode ter um personagem que é um animal também, como eu falei, é um personagem também. Ou um personagem que é um objeto, pode ser também. Então, o personagem é sempre a humanização, a antropomorfização de algo inumano que se torna humano. Porém, com todo esse lado de você conseguir entender como se dá vida para esse personagem, como se dá densidade. Para contos mais curtos, a densidade não é tão importante. Para contos e obras mais longas, a densidade e a complexidade do personagem, as interconexões que ele tem com outros personagens, com o cenário, com o passado, com o futuro, com o presente, com as ambições, com os desejos, com as fraquezas, com os sentimentos positivos e negativos, com tudo aquilo que afeta ele no decorrer da vida dele. É o que molda ele. Então, você tem que pensar em você mesmo, primeiramente. Pensar em como você se sente em todas as situações. Enxergar a si mesmo como se você fosse seu próprio psicólogo e tentar se descrever o máximo possível. Porque entendendo a si mesmo nas relações humanas, nas suas pulsões, nos seus desejos, nas suas rancores, nas suas dores, nos seus prazeres, nos seus caprichos, nas suas circunstâncias em geral. Com quem você se relaciona? Como você age? Qual o peso dessa relação? Como o seu pai? Qual a sua mãe? Qual o desejo que você tem por dinheiro? Qual a quantidade de recursos disponível? Como é que é a sua família? Como é que funciona o trabalho do seu pai? Da sua mãe? Onde está a sua... Como você afeta seu pai e sua mãe no decorrer do seu cotidiano? Para o bem e para o mal? Como você lida com seus amigos? Qual o seu trabalho? Qual a sua motivação? Essas linhas de coisas são coisas pessoais. E você analisa isso a partir de você mesmo para entender a sua vida e o seu cotidiano. E cria um personagem a partir disso. Mas esse é apenas um dos muitos ângulos que fortificam você a ter uma autoridade, uma autonomia em criação de personagens. Logicamente, se você analisa a si mesmo, você pode analisar as outras pessoas ao redor. Analise o seu melhor amigo, analise o seu pai, analise a sua mãe, analise o seu irmão, a sua avó, analise eu. Analise qualquer pessoa que esteja ao seu redor para tentar entendê-la. Quais as motivações dela? Quais os medos que a pessoa tem? Quais as características que ela tem? Não só físicas, mas emocionais. Quais as características morais que ela tem? Quais os comportamentos linguísticos que ela tem? Comportamentos alimentares, comportamentos físicos, qual a disciplina dela no sentido de tratar bem do corpo, ou tratar bem da mente, ou tratar bem da alma. Entendeu? Toda essa complexidade. Na verdade, como eu sou uma pessoa que faz oficinas de criação de personagens, eu vou passar aqui uma coisinha para vocês rapidamente, que nada mais é do que... Aqui, ó. Tem 50 vídeos, oficinas de criação de personagens, onde eu divulgo sobre temas diversos. Analisando psicologia, analisando o mundo, analisando tudo. Porque faz parte do treinamento de sendo escritor. Se você quer escrever para valer, se você quer escrever só por hobby ou aprender a escrever, isso aqui é uma formação mais humana do que uma formação de escritor. Mas se você quer usar isso aqui para, de fato, escrever contos, escrever livros, escrever romances, essas oficinas aqui dão pontos de partida para reflexão. Elas não são nada de doutrinárias ou nenhum ponto de pilar de suporte, mas sim apenas um ponto de fuga, ou um ponto de chegada possível, ou um ponto no meio de infinitos pontos, para você entender uma perspectiva específica, de assuntos específicos, para te ajudar a refletir sobre as coisas. E são 50 vídeos. E vai ter mais, logicamente. Eu vou continuar fazendo. Aliás, eu já tenho um ainda preparado, que já está pronto, só que não está aqui ainda. Então são pelo menos 51 vídeos explicando como é que se faz uma oficina de criação de personagens. E aqui também, nos outros 13 vídeos, tem análise de personagens de ficção. Então ajuda muito. Porque além de analisar pessoas, você pode analisar personagens fictícios. Analisar, por exemplo, o personagem de anime, como eu faço bastante. Ou personagem de série, ou de filme, ou de... sei lá, de videogame. Qualquer personagem que você conheça, a história, o percurso, a motivação, a... enfim. Pega os personagens clichês da cultura comum. Ou você pode... vou cortar aqui. Ou você pode pegar os personagens que não são clichês. São os personagens que você vê em uma série específica, em um anime específico. E vê as circunstâncias. Ou analisa o cenário. Entendeu? Tenta descrever essas coisas na sua cabeça e depois do papel, se possível. Quando você criar a sua própria história. Mas se é mais a longo prazo. O que essa oficina em específico de criação de personagens e voltada para personagens. Que é essa aula 8. Acho que é a aula 8. Quer dizer? É que... Você tenta analisar a sua maior qualidade, o seu maior defeito. Simples assim. E alocar isso em uma pessoa a outra que não você. E descrever a situação onde ela conversa consigo mesma. Ou explica para alguém. Pode ser que ela esteja conversando com uma amiga. E falar, não. A minha maior qualidade é ser sincera comigo mesmo. Porque, por exemplo. É... Eu nunca escondi de mim mesmo que eu gostava do seu namorado. Como a gente estava falando antes. Ou na conversa. Ela não precisa falar internamente. Um diálogo interno. Ela pode ter um diálogo externo. É... A gente estava trabalhando diálogo na aula anterior. Mas agora a gente está falando de diálogos. É... Como expressividade das características do personagem. E como vocês já fizeram. Ou do animal. Quem fez nas atividades. Ou do animal. Ou do objeto. As descrições. Se esforça. Não precisa ser a melhor coisa do mundo. Não tem essa de melhor ou pior. Tem o ponto de você começar o serviço. Terminar o serviço. E aos poucos ir melhorando. Se você quiser continuar trabalhando em cima disso. Em criação de textos e de literatura. Se você não quiser, tudo bem também. Mas a ideia é você se esforçar. E fazer o melhor trabalho possível. E depois enviar para alguém. Ou para mim. Ou para um amigo. Para ler. Para... Enfim. Ter um feedback também. E para trabalhar coletivamente. As respostas, né? Sobre aquilo que você criou. Para você ir melhorando. E trabalhando a sua técnica de escrita. E a sua técnica de criação de personagens. Criação de personagens. É um estudo constante. E é vivencial. Você tem que sempre estar conectado com a realidade. Conectado com as relações interpessoais. Que você tem na sua vida. Ou com as relações inter... Não pessoais. Mas interculturais. Que você está interagindo com a cultura. No sentido de adquirir cultura audiovisual. Ou audio e cultura musical. E trazer isso para você. Como conteúdo e bagagem. Para que enriqueça a sua possibilidade de descrição. E criação. E criatividade. Pluralidade. Quando você expõe só o mundo. Quando você trabalha com isso. Para criar alguma coisa. Principalmente criativamente falando. Coisas artísticas. Coisas mais literárias. No caso da produção de contos. De oficina de contos aqui. Mas isso dá para outros lugares também. É uma bagagem muito ampla. Que dá para várias consequências diversas. Mas a ideia é essa. Entende? A ideia de criação de personagens. Eu não vou fazer texto dessa vez. Porque poderia fazer. Mas eu fiz aquele narrado verbal. Então eu vou ficar mais ou menos só nessa. Qualquer dificuldade. Me escrevam. Por e-mail. Por contato de mensagem do vídeo. Ou... Enfim. Tem outros... Outros vídeos de tutoriais aqui também. No canal. Tutorial de escrita. De haikai também. Mas essa é outra ideia. Eu vou fazer poema outro dia. Tutorial de escrita de poesia. Mas... E personagem. Voltando ao tema central do vídeo. É essa ideia. Entendeu? Finalizando já. É muito complicado. É muito complexo. Criar personagens. E você pode criar personagens dos mais diversos tipos. Eles podem ser simplesmente secundários. Ou personagens imediatos. Que servem só pelas circunstâncias específicas. E são utilitários. Eles são tipo... Superficiais. Personagens bem... Tipo NPC. Não principais. E você pode usar eles de maneira relativamente rasa. Eles não precisam ser profundos. Quanto mais trabalho a longo prazo. Ou seja. O livro for maior. Ou o conto for maior. Aí o personagem ganha mais tonalidades. Mais características. E mais amplitude. Profundidade. E maior mabeabilidade. Enfim. É... E fica complicado. Eu sei que personagens grandes. É... É muito difícil de lidar. Às vezes. Então. Começa pequeno. Começa com pequenas características. Fazendo personagens pontuais. E inflando ele aos poucos. E pensando em como pessoas vivem. E se tornam pessoas. Porque personagens se criam como personagens. Igualmente. Como pessoas se tornam pessoas. Então. Imagina os progresso de vida. Uma pessoa. Imagina o seu próprio progresso de vida. E através disso. Como ponto de fuga. Você usa para ilustrar. A criação de um personagem artificial. Que é fictício. Obviamente. Mas que ganha também. Esse percurso. E essas tonalidades. Características. De personalidade. De ações. E linguagem. E linguagem. É uma coisa muito particular. De cada um. E depende muito. Do contexto de relações. Onde a pessoa está inserida. E esse personagem. Também vai estar inserido. Num contexto de relações. E isso vai influenciar ele. Do mesmo modo. Que ele influencia também. De via de mão dupla. Esse contexto de relações. Onde ele está inserido. Então. É muito divertido. E é muito complexo. Mas. Isso aqui. É mais ou menos. Um bem bolado. Um brainstorm. O que significa. Entender personagens. E criar personagens. E. É um ponto de partida. Para reflexão. E para debate. A gente precisa debater essas coisas. Não é uma coisa que. Tem uma resposta no dicionário. Não. Um vernáculo no dicionário. Mas sim. É uma coisa constante. Desenvolvimento. Trabalho. Que sempre está se. Multiplicando. Não é uma coisa. Dada. E estável. E dogmática. Então. Mas. É isso. Entendeu. É um processo. E você vai melhorando. Com o tempo. Conforme você vai fazendo. E treinando essas coisas. Para quem quer seguir. Esse tipo de percurso. De escrita. Né. Mas o exercício. É interessante. Começa assim. Fazendo esse esquema. Que eu tinha falado. Lá anteriormente. Não vou me repetir. E. Tenta analisar. A si mesmo. E as pessoas ao redor. E tenta descrever. Isso. De maneira. A transpor. Essas características. Que você vê. Na materialidade. Com outro. Indivíduo. Com uma criação abstrata. Ou mistura características. Pega três. Quatro amigos. Pega seus pais. Mistura em uma pessoa só. E faz isso. Num texto. Entendeu. Pessoal. E joga ele numa. É difícil fazer essas reflexões. Assim. Para quem não tem experiência. E eu já tenho alguma experiência. Em fazer brainstorming. Reflexivo. Filosófico. Psicológico. Num papel. Assim. Pega e começa a escrever. Sobre as coisas. Eu não tenho dificuldade. Quanto a isso. Mas vai exercitando. Vai. Sei lá. Fazendo esse. Esse diário. De bordo. No sentido literário. E também. Talvez. Às vezes. Nem tão literário. Pode ser diário mesmo. Você pode escrever de si mesmo. Se fazer uma autobiografia. Não tem problema nenhum. É. E é legal para treinar. Mas é essa a ideia. Entende. É. Exercitar. Exercitar as técnicas. Para que as técnicas. Deem frutos. Enfim. Frutos. Frutíferos. E que. Nutritivos. Futuramente. Que te deem. Uma. Uma estrutura. Para você se tornar um profissional da escrita. Ou apenas um entusiasta da escrita. Com algumas habilidades. Que você tem um certo domínio. No caso. E essa ideia. Pessoas. Acho que me expandi demais. Vou acabar o vídeo por aqui. Obrigado por me ouvirem. E. Desculpa por ser uma atividade bem difícil. Eu considero ela difícil. Mas. Tentem. E. Desculpa por não ter exemplo também. Leia. Leia algum personagem de um livro. Vê como é que as características deles são descritas pelo autor. E. Tenta fazer isso com as características que eu falei para vocês. Como exercício. É. As regras são um pouco restritivas. Mas elas ajudam a melhorar a nossa flexibilidade em adaptação sobre circunstâncias adversas. É isso pessoas. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.